Tinha que apoiar, a força política maior tinha que ser dada ao deputado Maxi Batrão. É ele que dá apoio, sustentação a essa gestão, junto com o Paulão. São eles que dão esse apoio. O Júlio tem um compromisso político e nós tínhamos um compromisso. E nós tínhamos conversado internamente sobre isso, em uma reunião que nós tivemos com o secretário. Eu deixei isso muito bem claro. Se eu viesse a ser deputado federal, eu não seria o candidato do grupo. Porque o grupo tem um candidato, tinha um candidato e tem um candidato ainda, que é o deputado Maxi Batrão. Compromisso esse, que se, sendo eu indicado pelo grupo, para ser candidato a prefeito, agora em 2024, certamente o Maxi Batrão será e continuará sendo o candidato, se por acaso eu for o candidato a prefeito, se por acaso eu for eleito pelo grupo, certamente continuará sendo o deputado federal do nosso grupo, o deputado Maxi Batrão.